Abençoado mesmo, se ele tem o som de Deus, olhou pra ele aí? Diga pra ele assim, irmão, que desânimo é esse, irmão? Diga com graça, diga pra ele, irmão, você sabe o que Deus preparou pra você lá na glória? Diga, o que Deus tem preparado pra você lá na glória é tão lindo, é tão maravilhoso, que os teus olhos não viu, que os teus ouvidos não ouviram, que nunca chegou ao seu coração. É o que Deus tem preparado pra você. Diga pra ele, você não vai ficar aqui no apocalipse, mas você vai subir no apocalipse. Aleluia. Aleluia. Diga para o teu irmão, segura na mão dele. Segura na mão dele, diga pra ele, você tá preparado, irmão? Você tá preparado, irmão? Jesus está voltando aí. Jesus está vindo 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 aí. Ele está vindo aí. Olha ele vindo aí. E a Bíblia diz que o que há de viverá e não tardará. O que há de viverá e não tardará. Levanta a tua mão, você que se sente preparado. Você pode gritar nessa noite, Maranato, ora vem, Senhor Jesus. Diga, diga, diga Maranato, ora vem, Senhor Jesus. Maranato, ora vem, Senhor Jesus. Ele está vindo aí. Aleluia. Aleluia. Quantos vieram aqui pra adorar Jesus? Eu acredito que você não veio aqui por causa de cantor, de pregador. não posso, não podemos fazer nada pela tua vida. Você não depende do cantor e do pregador pra ser abençoado. Você só depende de Jesus porque Ele é o dono de nós. Ele é o dono, Ele é o dono, Ele é o dono. Não temos, mas Ele tem, é Ele que vai fazer pra você aqui nessa noite, por você. Não perca tempo preocupado com outras coisas. Deus, liga o seu pensamento em Deus agora, porque Deus está me dizendo aqui, eu estou sentindo que Deus vai curar a enfermidade da alma aqui hoje. Fica de pé agora comigo em nome de Jesus. Segura aí na mão do teu irmão. Segura na mão dele. Diga pra ele, irmão, você está sentindo o que eu estou sentindo, irmão? Irmão, você está sentindo o que eu estou sentindo? Se não, meu irmão, começa a sentir o que eu estou sentindo aqui. Começa a sentir, 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 começa a sentir agora. Abre o teu coração e sinta, 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 sinta. Sinta o vento impetuoso do Espírito aqui soprando. Ele está soprando, Ele está soprando. Ele sopra na tua vida aí, Ele sopra, Ele sopra. Receba o que você veio buscar Receba o que você veio buscar da parte de Deus Começa a receber, começa a receber Começa a receber, começa a receber Recebe, recebe, recebe Recebe a cura, recebe Recebe, 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 recebe Recebe batidos com o Espírito Santo aí agora Anjos de Deus ordenados ao meu ministério Começa a tocar no meu irmão, começa a tocar Na tua igreja lá na galeria aqui em cima Começa a tocar Senhor, começa a tocar Começa a tocar Cumpra a tua promessa Vão dizer que você Nasceu pra vencer Olha pro teu irmão, canta pra ele, que já sabiam Olha pro teu irmão, canta pra ele E que se Deus quer agir Esse hino Deus tá marcando mais o meu ministério É a minha história Falou Quem te viu passando Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus Quem sabe no teu pensamento Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Coloca o número 3 Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje Tem sabor de mel